Fala Timetro, certo com vocês? Recebi aqui no QG do Macho Moda o novo Philips OneBlade Pro da Polishop, moleque! E vou testá-lo agora! Muito prazer pra quem ainda não me conhece, eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda e vocês podem me seguir no meu Instagram pessoal por aqui, ó! Vai! Pra hoje vamos de review aqui no canal! Recebi esse novo lançamento aqui da Polishop, eu até tenho a minha foto aqui, enfim! Que é o Philips OneBlade Pro, moleque! Eita! Bora abrir agora essa caixa aqui, deixa eu deixar aqui de lado Vou tirar aqui no cuidado Aqui, ó! Esse aparelho! Vamos ver o que tem de bom aqui nessa embalagem Feito para cortar o pelo, não a pele Ele pode ser usado na pele seco ou molhada, sem espuma, com espuma, enfim! Nova tecnologia de lâminas, ele apara, corta e raspa Tudo nessa lâmina, nessa lâmina única Diz aqui de forma eficiente e muito mais suave Ah, outra coisa bacana é que ele é a bateria, tá, Timê? E também fala aqui, ó! Que uma horinha de carga, uma horinha de carga Dá pra usar o OneBlade Pro por 60 minutos, moleque! Isso que eu achei muito massa! Ele tem um pente aparador aqui Tinha até 12 medidas Com 12 opções de ajustes animal Essa lâmina OneBlade também, pelo que eu li, corta em qualquer direção Pra cima, pra baixo, pro lado, de ponta cabeça Enfim, embaixo da água, no chuveiro E fala que ela dura até 4 meses de uso intenso Uma lâmina só! Então pra mim que uso pouco, né? Que eu não tiro a barba inteira Enfim, que eu não faço a barba todos os dias Vai durar pra caramba! Estourei, moleque! Mas enfim, chega de falar E bora testar isso aqui, ó! No detalhe O novo OneBlade Philips da Polishop Vamos lá, que estava vindo na Polishop, né? Vamos ver se é bom mesmo Go! Boa, Timê! Vamos lá, vamos testar aqui O OneBlade Pro da Philips e da Polishop Aqui, ó! Agora! Eu não faço a barba aqui, ó! Vocês estão vendo aí, ó! Tudo bagunçado, enfim Ó o pescoço aqui, ó! Há mais ou menos uns 6 dias, acho Que eu não faço a barba exatamente Pra fazer esse teste aqui hoje Com vocês Então vamos lá! Eu vou começar tirando esses pelinhos do pescoço Aqui, ó! Tá vendo? Fazendo o pescoço aqui Vamos ver se essa lâmina funciona, né? Se é boa pra tirar essa primeira passada E já tira os pelos do pescoço Bora! Vou olhar pra lá Porque o espelho tá aqui, tá? Olha só que bacana! Já deu um grau enorme nessa passadinha que eu dei Essas espinhas aqui eu já tava, tá? Então não foi de agora Enfim Bem suave, vocês viram que eu fiz Sem espuma, antinê, sem espuma nenhuma Seca aqui, ó! Barba seca, moleque! Com essa lâmina aqui pra raspar Então essa lâmina aqui, raspando Essa parte do pescoço Olha só que bacana! Ficou praticamente lisinha Vou dar os ajustes finais aí daqui a pouco, né? Mas enfim, vocês viram que é bem rápido mesmo Ih, uma passadinha já faz uma diferença do caramba! Bom, agora vamos testar a parte do paint aqui, ó Desse paint do Android Pro Cadê? Foca! Com 12 ajustes diferentes Olha só que bacana! Ele tem do 0,25, né? Do meio Até o 9, moleque É só encaixar aqui E dar o clique Pronto, já pôs Aí ele fica com a cabeça aqui do paint Toda certinha Eu vou deixar o bigode um pouco mais volumoso E como fazer essa região aqui da barba Eu vou usar o paint número 1 Vamos testar! Timer, fala o que pode fazer com a pele molhada também, né? Com o Umblade Pro e tudo mais Será que ele funciona embaixo do chuveiro? Na embalagem fala que funciona Então, bora testar agora lá embaixo do chuveiro, moleque Será que rola fazer a barba embaixo da água? Vamos ver Vindo pra lá agora Ah, tá frio, moleque! Tá frio! Boa, ativê! Já temos aqui, ó No boxe Desculpa o eco, né? Mas não tem como Deixa eu arrumar a toalha aqui Enfim Eita Já tô aqui pra testar Esse Umblade Pro Embaixo do chuveiro Vamos ver se funciona também Vai testar o celular também, né? Que dizem que é a prova d'água Enfim, vamos lá Ligar o chuveiro aqui Eita Ah, tá frio, moleque! Tá frio! Nossa, mano! Cê é louco! Vendo aqui, ó Não consigo ver nada Pera aí Vamos ver Embaixo da água, timeira Nossa! Que droga, meu amor, hein? Tô olhando pra baixo ali Que eu tô Acho que eu posso olhar pra cá também Vai de boa Vai pra baixo da água de novo, moleque! Eita, ó Aparelho funcionando embaixo da água Ele não para Show de bola, hein? Fazer esses ajustes aqui, ó Que faltaram Vamos lá Ah, pra tirar é muito fácil também, ó Ó Desencaixa fácil O pacinho O pente Boa, timeira! Finalizei a barba aqui, ó No banho Sai só pra finalizar a barba aqui, ó Já sequer a cabeça também Enfim, estamos prontos Gostem muito de utilizar Esse one blade aqui, tá? Principalmente embaixo do chuveiro Ele realmente funciona Corta, para a barba Enfim, ele é muito ergonômico Que é bem gostoso Bem fácil aqui, ó De manusear, de pegar Não fica escorregando na mão Mesmo embaixo da água Essa lâmina aqui, ó Eu achei bem bacana Porque ela dá uma segurança Bem grande Ó Ela não corta a pele, ó Estão vendo? Você pode encostar Porque ela não corta a pele Não irrita Porque na verdade a lâmina Ela funciona Embaixo dessa faixa aqui, tá? Então isso aqui realmente É uma faixa de segurança Que não deixa Ó Você cortar a pele Isso eu achei muito bacana Muito fácil de ir modelando Você não fica com medo, tá ligado? De fazer um rasgo na sua pele Mas enfim Achei o aparelho muito prático Esse one blade pro Da Philips aqui E da Polishop Principalmente quando coloca o pente Enfim, que é muito fácil de colocar Tem alguns aparelhos que são mais difíceis Essa parte aqui também é muito bacana De você regular aqui mesmo Tá? Não precisa ficar trocando de pente Enfim No geral eu gostei muito Gostei bastante desse aparelho aqui E agora eu vou mostrar pra vocês A barba Como ficou aí no detalhe, né? O antes e o depois De fazer a barba com one blade Ah, só um detalhe que eu esqueci De comentar com vocês Como eu tenho a pele bem sensível Bem sensível mesmo Vocês podem ver Que não ficou vermelho Não ficou marcas aqui, né? Tanto no pescoço Que a pele é bem fininha Tanto aqui também Que eu raspei literalmente, né? Tirei a barba Tirei os perninhos daqui Aqui nos lados Aqui e na frente, né? Da barba Eu usei o pente número 1, tá? Na altura número 1 E no bigode Eu só alinhei o bigode Deixei um pouco mais de volume aqui Pra ficar um contraste na barba Enfim Fechou, Timê? Boa, Timê! Vocês já conheciam o Philips One Blade? O que vocês acharam do aparelho por aí? Vocês pretendem testar também? Pretendem experimentar? Ele está à venda na Polishop Exclusivamente na Polishop Eu vou deixar o link da loja virtual dos caras, ó Aqui embaixo na descrição Passem por aí Link direto E também passem por lá Pra conhecer muito mais informações Sobre esse produto aqui Não se esqueçam de antes de terminar o vídeo, né? Sempre deixar aquele like aqui embaixo Vai deixar o like agora Se inscrevam aqui no canal do Macha Moda também Ativem as notificações E muito obrigado pela companhia de hoje Nesse review Até o próximo vídeo Valeu e fui!